Bem-vindos a mais um vídeo, naquela sequência onde eu vou colorindo metade um personagem, ele mesmo, e a outra metade versão realista, uma versão ou uma outra versão de desenho. Hoje eu vou trazer a Anya, que é esse personagem bem fofinho de anime. Eu nem sabia desse anime, eu fiquei sabendo depois que eu fui reproduzir esse desenho aqui. E aí eu descobri que ele faz parte de um anime, eu tô doida pra assistir. Se você já assistiu, comenta aqui e me fala se vale a pena ou não pra eu estar assistindo, tá bom? E também tem o link aqui na descrição do meu curso de Ibis Paint. Lá eu ensino vocês a usar o Ibis Paint, cada função, disponibilizo pincéis pra vocês aí, pra vocês estarem usando. Os moldes que eu faço, eu disponibilizo lá pra vocês usarem. E também tem tutoriais exclusivos de como moldar, como fazer molde, entre outros tutoriais que eu disponibilizo pra vocês. Agora, sem mais enrolação, bora começar que eu tô doida pra colorir a Anya. Bom, estamos aqui a parte de anime da Anya, eu já tinha colorido, né? Já tem vídeo aqui no canal também. E essa é a versão cartoon dela. Eu quis fazer uma versão, além de cartoon, uma versão mais diferente ainda. Então, além de ser eu colorindo a Anya na versão cartoon, eu ainda vou colorir ela nessa versão com textura de papel. É muito legal, é muito satisfatório. E se vocês gostarem, eu posso fazer mais vídeos assim. Onde eu faço metade e metade dos personagens. E aí eu faço essa metade aí que vocês estão vendo na versão de textura de papel. Que, ai gente, é muito satisfatório. Vocês vão ver quando eu começar a colorir. Nessa parte aqui do olho, como eu queria fazer uma versão cartoon, eu fiz ela com uma expressão bem exagerada, né? Como eu falei pra vocês. Pra ficar bem essa vibe de cartoon mesmo, né? Então, a boca dela, eu fiz ela com uma boca, tipo, como se ela estivesse assustada. O olho bem arregalado, sabe? Eu achei que trouxe aí uma versão bem legal. Eu pesquisei um pouco sobre a expressão de cartoon. Porque eu confesso pra vocês que não tem todo esse domínio ainda de expressão. Eu tô estudando. E à medida que eu vou aprendendo, eu vou trazendo aqui pra vocês. Então, essa aqui foi a expressão que eu achei que ia ficar legal. E depois disso, eu comecei a pintar. Eu picatei aí pincéis. Eu queria pintar. Eu ia fazer com pincel de aquarela. Pra ficar uma coisa bem tinta. Mas eu lembrei que uma vez eu fui fazer, gente, não ficou legal. Não ficou legal. E aí, eu falei, ah, quer saber? Eu não vou arriscar. Então, eu catei um que tinha uma textura mais gigiceira. Digamos assim. E aí, eu comecei, né? Esse com textura mais gigiceira fica legal também. E eu comecei a colorir. E aí, o processo de colorir é o mesmo. Eu acho bem satisfatório. Porque ele fica ali com toda uma textura de papel. E você vai passando e pintando. Fica ali aquela textura muito legal. E aí, quanto mais você vai passando, mais forte vai ficando. Como se fosse realmente uma pintura, né? E aí, eu fui fazendo isso. Então, eu fui passando várias e várias vezes. Pra ficar aí um lado. E a gente conseguir ver bem essa diferença, sabe? Entre um e outro. E aí, eu comecei com a base, né? Que é da pele. Não fiz sombra, tá, gente? Não vai ter sombra. Porque eu acho que não tem necessidade. O papel em si já é toda a textura necessária. Então, eu vou fazer ela bem simples mesmo. Mas ela não vai ficar simples. O resultado final, acredite. Vai ficar aí uma versão bem... Bem diferente mesmo. Depois que eu fiz isso, galera. Eu vou vindo e vou criando, né? Camar e vou passando. Passando várias vezes. Às vezes, eu fico muito tempo numa parte do papel. Ele acaba usando o contra-gotas. Depois disso, eu peguei um tom aí de verde. Pintei a parte do olho dela. E aí, depois que eu pintei, eu vou passando por cima. Pra ficar um pouquinho mais escuro. E aí, vem a parte do cabelo dela. Na parte do cabelo dela, não tem muito segredo. Mas é bem satisfatório. Ai, como é satisfatório isso. Que a gente vai passando. E, gente, é incrível, né? Que o digital, ele proporciona pra gente experiência. Como se fosse num papel. Olha isso. Tipo, fica uma textura muito legal. Eu criei uma nova camada. Vim fazendo essa parte aqui que vocês estão vendo. Que são, tipo, umas partes mais claras. Uns reflexos de luz no cabelo dela. E aí, depois eu volto pra camada de baixo e pinto de rosa. Então, pra eu não ter que me preocupar de não passar por cima, sabe? Aí, eu venho com o contra-gotas. Trago o pincel maior. E, ó. Eu posso pintar sem nenhuma preocupação. Porque eu sei que não vai aí passar por cima. Das bolotinhas ali de reflexo de luz do cabelo dela. Outra coisa que eu fiz também foi pintar bastante a parte do meio. E aí, depois só vim corrigindo essa parte da borda, sabe? É, dá menos trabalho, eu acredito. Mas é uma opinião minha. Se vocês for fazer, teste aí. Comenta aqui também personagens. Eu tô pensando em fazer com a Coraline. Enquanto eu faço com a Coraline, eu falo um pouco mais sobre a Coraline aí. Eu tenho umas coisas pra falar pra vocês sobre o filme da Coraline. E eu vi, né? E essa ideia minha reforçou mais ainda. Porque eu tinha feito Transformando Personagem. E eu vi que vocês comentaram pra eu fazer com a Coraline. Eu achei bem interessante. Depois disso, eu peguei o normal. Eu não tinha visto que eu não tinha mudado pra superexposição linear, né? E aí, ele tava ficando muito forte. Aí, eu pensei em fazer só essa parte de dentro do cabelo dela. Pra ser o fundo do cabelo mais escuro. Mas eu decidi não fazer, porque não ficou legal. Aí, eu decidi fazer tudo com a mesma cor, que é o rosinha. Não achei que combinou. Mas eu acho que é por conta do estilo do desenho mesmo, sabe? O mangá. Eu fiz tudo com uma única cor. Do nada, tacar uma sombra ali no fundo do cabelo dela. Parece que ficou, assim, demais, sabe? Principalmente porque a cor ficou muito vibrante também. Eu acho que se fosse um tom mais fechado e mais escuro. Talvez ficasse melhor. Mas como não ficou, aí ficou demais. Aqui, por mais que eu tomei cuidado, acabou passando da linha. Então, eu vou vim depois com a borracha, consertando tudo. E, gente, que satisfatório! Comenta aí pra mim se vocês também acham satisfatório. Eu tô aqui narrando pra vocês e tô assim... Caraca! Que satisfatório! Depois disso, eu venho com a borracha tirando o excesso. A borracha, como eu falei pra vocês, rapidinho, ó. Só passou e já tira tudo. E aí, depois disso, eu venho fazendo a blusa. A blusa não é preta, tá, gente? É um tom de bem escuro. Parece preto, mas não é. E aí, eu vou pintando. Ele é tipo um cinza. É um tom mais acinzentado. E aí, eu vou pintando. Eu deixo o pincel pequeno pra fazer essas bordinhas. Mas a roupa dela ficou bem legal também. Como ele tem textura, tem parte que fica mais claro. Tem parte que fica mais escuro. E eu acho que esse dá o tchan, sabe? De textura. Que é realmente como se eu estivesse pintando num papel. E quanto mais uniforme você quer, mais camada você tem que passar, sabe? Então, você tem que ir ali passando. Várias e várias vezes pra ele ficando ali uniforme. E aí, eu vou fazendo isso. Eu vou fazendo na borda, né? Pra gente já tirar aí qualquer efeito que tenha ficado nessa lateral. E depois, eu vou pintando, como vocês estão vendo. Faço também a parte da orelhinha com o mesmo tom que eu usei na roupa. E aí, depois eu vou fazer aquela interseção. Que é um tipo um amarelinho fechado. Mas, por enquanto, eu vou fazendo aqui essa parte. Eu me concentro bastante no meio. E depois que eu faço o meio, eu venho aí só ajustando as partes das bordas. Porque eu acho que é a parte que mais requer cuidado, sabe? E aí, começar pela borda, eu acho que não dá muito certo. Aí, eu começo com o meio e depois eu vou pra borda. E aí, flui bem. Flui bem, digamos assim. Depois que eu fiz isso, eu só dou aquela reforçada pra ficar bem uniforme, né? Como eu falei pra vocês. E depois disso, eu venho com esse tom mais fechado, amarelinho. E vou fazendo aqui esse meio. Depois eu tiro ali, eu acabei apagando, né? Que tava pegando parte do cabelo nessa parte da orelhinha dela. Aí, eu tirei o excesso. Porque as cores se fundem, tá, gente? Elas mesclam. E aí, eu vou mostrar pra vocês o resultado final. E, pessoal, esse aqui foi o resultado. Olha o lado cartoon. Olha o lado anime. E o lado cartoon, eu ainda coloquei textura de papel. Que ficou mais legal ainda. Espero muito que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma novidade. Comenta aqui sugestões de vídeos pra eu estar trazendo pra vocês. Não perca nenhuma novidade, tá? Tem vídeo meio de 6 horas da tarde aqui todos os dias. E até o próximo vídeo.